Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você está cumprindo aviso prévio e toma a decisão de não continuar trabalhando o período do aviso prévio. E agora está na dúvida de quais são as consequências dessa decisão. Se você quer saber essas informações, é aconselhável que você assista todo esse conteúdo até o final. Com isso, eu vou conseguir te passar as informações necessárias para que você tenha um real entendimento do que pode acontecer com essa sua decisão. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se já é um inscrito do canal. Caso ainda não tenha sua inscrição no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Aproveita e não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e fazer o seu comentário. Essas pequenas ações são muito importantes para o crescimento do canal e sempre tem o intuito de lhe ajudar. Se você já fez essas pequenas ações, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Inicialmente, eu vou lhe passar algumas informações sobre o aviso prévio. O aviso prévio pode ser por causa de uma demissão sem justa causa ou de um pedido de demissão. Não existe aviso prévio na demissão por justa causa. Uma outra situação que pode ocorrer no aviso prévio é ele ser indenizado, que é quando a empresa vai pagar os valores do aviso prévio para você na rescisão e você não vai precisar trabalhar o período, você vai ser avisado disso. Ou ele pode ser descontado, quando você já avisa a empresa que não vai cumprir o aviso prévio desde o início e você vai ter o desconto do valor do aviso prévio na sua rescisão. A empresa vai descontar esse valor dos seus direitos na rescisão. E vem o aviso prévio trabalhado, que é o objetivo desse vídeo, informar as consequências caso você não resolva cumprir com ele todo o período que você deveria fazer. Caso a empresa ofereça o aviso prévio e fale para você trabalhar, e você concorde em trabalhar, e você depois tome a decisão de não continuar trabalhando todo o período daquele aviso que ficou combinado que você iria cumprir. No caso do aviso prévio trabalhado, o prazo máximo de duração de trabalho é de 30 dias. E é a partir daqui que eu vou começar a apresentar todas as consequências de você estar no aviso prévio trabalhado, por exemplo, de 30 dias, vamos supor que você pediu demissão, que é quando o aviso prévio vai ter esse prazo, e você na situação, e lá pelo 15º dia desse aviso, você resolve não mais trabalhar no aviso prévio na empresa, não quer mais terminar aquele aviso, aqueles 15 dias que faltam, para que corretamente seja depois calculada a sua rescisão. No caso, as consequências são as seguintes. A primeira consequência que você vai sofrer é prejuízos na sua rescisão, porque o aviso prévio, apesar de ser uma situação que está colocando um fim no contrato de trabalho, ele não modifica as regras do contrato de trabalho. O contrato de trabalho continua com as mesmas regras. E quando você faltava, sem justificativa, sem motivo justo, o trabalho, você era descontado aquele dia. No seu contra-cheque, você vinha recebendo menos do seu salário, porque você não trabalhou todos os dias que deveria do mês, e faltou de forma injustificada. Então, se você fizer isso no aviso prévio, faltar de forma injustificada, esse dia que você faltar, ele vai ser descontado na sua rescisão. Vai ser considerado como falta e vão descontar o valor na sua rescisão. O aviso prévio, ele tem um valor de igual a um salário seu. Então, no caso, eles vão calcular o valor do dia referente ao seu salário e vão descontar aquele dia na sua rescisão. A próxima consequência, uma segunda consequência que vai acontecer por você não querer cumprir todo o aviso prévio, utilizando o nosso exemplo que você cumpriu 15 dias e não vai cumprir os outros 15 do seu pedido de demissão para o aviso prévio trabalhado, é que você vai perder parte dos seus direitos de férias. Dependendo do seu histórico de falta naquele último ano na empresa, já que férias você recebe o direito a um mês de férias a cada um ano trabalhado, e existem também as férias proporcionais que são calculadas na rescisão, se você ficar naquele ano que você teria de adquirir férias, faltando ao longo daquele período, você vai perdendo dias das férias. E se você perde dias das férias, você perde valores nas férias. Então, no caso, você vai ter uma situação aonde se você ultrapassar 32 dias de faltas durante um ano daquele período aquisitivo de férias, você chega ao ponto de até mesmo perder o seu direito de férias. Então, se você tem uma situação que você vai deixar de trabalhar o aviso trabalhado por 15 dias, entenda que você já está tendo aí um prejuízo de pelo menos metade do que eu estou falando aqui. Se por um acaso, naquele ano, antes da demissão, você faltou outros 15 dias ou 17 dias, você vai perder todo o seu direito de férias. A empresa não vai lhe pagar absolutamente nada sobre férias. E o seu prejuízo só está aumentando, porque você já vai ser descontado os 15 dias que você deixou de trabalhar do aviso prévio. E esses 15 dias que você deixou de trabalhar vão descontar, vão diminuir, talvez, pela metade o tempo das suas férias e o valor das suas férias. Dependendo do seu histórico, pode ir até além disso, colocando o seu direito de férias a zero. E a terceira consequência é a mais grave de todas. Dependendo do seu histórico na empresa, você pode, com esses 15 dias, acabar sofrendo uma justa causa. Foi o que eu disse no início do comentário aqui sobre as consequências do aviso prévio. Não é porque você está em aviso prévio que se criou um novo contrato de trabalho e você tem outras regras para serem utilizadas. São as mesmas regras do contrato de trabalho. Se você faltar injustificadamente por um período, a empresa pode lhe dar uma justa causa por faltas, pelas faltas que você teve injustificadas ao longo do período de trabalho. Ou então, por abandono do emprego. As outras situações de justa causa também estão presentes. Caso você chegue embriagado para trabalhar, caso você crie confusão dentro da empresa, caso você tenha outras medidas que estão elencadas na legislação com relação à justa causa. Se você conseguir fazer um daqueles motivos, a justa causa pode ser aplicada mesmo no aviso prévio. E com essa sua decisão de faltar, além dos prejuízos que eu te disse antes, você pode sofrer o prejuízo mais grave de ter a justa causa aplicada nesse caso. Dependendo do seu histórico, isso pode acontecer. Não é que você faltou um ou dois dias do aviso prévio que a justa causa vai ser aplicada. Sempre dependendo do histórico. Caso o seu histórico fosse a última gota d'água, aquelas duas faltas, pode ser que você sofra a justa causa por causa de duas faltas. Mas, no caso de você deixar de cumprir, por exemplo, metade do aviso prévio, no nosso exemplo, as faltas vão fazer valer uma justa causa para você, dependendo do seu histórico, como sempre digo. No caso da justa causa, é a falta mais grave. Você vai perder todos os seus direitos na rescisão. Você vai ter a sua rescisão igualada a zero. Você vai ter a sua rescisão somente o seu saldo de salário, que são os dias que, por um acaso, você trabalhou e não recebeu. É quase que zero o valor da sua rescisão. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você fez a sua inscrição no canal. Caso não tenha feito ainda, por favor, faça essa inscrição agora. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, é porque esse vídeo te ajudou. E nada mais justo do que você retribuir com a sua inscrição. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho com todas as notificações. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19 horas. Quarta-feira, 19 horas, o nosso conteúdo resumido, um assunto direto ao ponto. Segunda-feira, o nosso short ao meio-dia, para que você tenha informação de um direito bem rápido. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição, e até o próximo vídeo.